E hoje vamos às compras de Natal no supermercado Gente, muito barato Gente, esse creme de morango, isso aqui é alcoólico Daí, bonita, hein, que ela também Olha que legal, gente, tem limonada só de limão E tem essa daqui, ó, parece aquelas limonadas chiques, assim, ó, com morango Gente, tudo bem com vocês? Isso, vídeo de hoje, vamos às compras de Natal no supermercado Sei que vocês amam comprar de supermercado E eu não podia deixar, então, de fazer esse vídeo das comprinhas Das coisas que a gente vai fazer no Natal Eu pretendo fazer uma jantinha, né, e o pessoal vai lá pra casa Enfim, vocês vão ver tudo aí e bora pro vídeo Já vou pegar aqui essas batatinhas pra cozer, ó R$2,79, ó E é isso Acho que tá bom, né, pra fazer o purê pra todo mundo Que eu tô achando Três quilos Não, olha esse tamaninho dos abacaxi Coisa mais fofinha Ananás Baby, R$6,99, olha isso Linda, pitaia, R$12,99 o quilo Esse aqui também E essa aqui, ó Linda essa aqui, ó O maracujá roxo, ó, pra fazer um mousse Tá R$1,99 Tá ótimo, hein Acho que... É Vou pegar duas até Tá bem bom E elas são bem bonitas, ó Ó, aqui é bem comum esses pão de ló agora pro Natal Bolo rei, né Isso aqui, ó Esses bolinhos assim com frutos secos Aqui, ó Panetone contactar Onde isso? Esses aqui, ó Muito comuns Isso aqui é bolo rei A gente tá com dificuldade de encontrar esses cornflakes normal Só que com açúcar, gente Que o Gabi quer tipo o do tigre, aquele Com açúcar, entendeu Tem uma variedade até de coisas aqui, mas Esses não tem Olha aqui, ó O nosso queijo É, esse aqui a gente comprou o maior Mas não tem mais, eu acho Vou pegar dois desses R$2,79 Hum, eu vou pegar esse aqui, ó De vitamina C De pêssego, ó R$2,44 Da Tisley Acho que é bom, hein Quanto que tá o pãozinho? R$1,29 R$1,29 Ó, aqui sempre tem esses kitzinhos legal, ó De R$25,00 por R$12,00 Pra dar de presente de Natal R$16,00 por R$8,00 Bem legal, gente Ó o massarreador ali, ó Esse aqui é R$19,00 Olha a panelinha de fungui R$29,00 Aquele ali é R$19,00 Coisinha de chocolate O que mais? Máquina de fazer pipoca R$19,00 Bonitinho R$9,99 Tem enfeitezinhos Ali é o aroma de fuzzer R$29,00 Ai, tem várias coisas legaizinhas aqui Olha só que legal esses aqui, ó R$29,00, R$19,00 Olha esse negócio aqui, ó R$99,00 R$149,00 Aqueles confetes, aquelas coisas de tu puf estourar R$99,00 R$99,00 Feliz Ano Novo Olha que legal Vem com uns cifrões R$1,99 Olha que gente Muito barato R$11,99 Duas frechenes com duas taças De R$15,00 Quanto que era frechenes lá no Brasil? Caríssimo Vou pegar o sabonetinho de maçã E o de framboesa R$59,00 Olha o cheirinho que a gente gosta Pra botar na nossa casa Aqueles negócios assim que espirra o tomate R$4,99 Tá muito bom o preço, gente Na promoção Gente, uma coisa que eu acho que faz diferença Tipo, esses aqui eu não gostei tanto Os de marca branca normalmente não são tão bons Então eu prefiro esse aqui Dessa marca aqui Que é muito bom, sabe? Eu vou pegar um pequenininho Só pra misturar com o que eu tenho lá Pra tirar a gordura das coisas Senão vão me irritar Olha o leite condensado da Nestlé Tá R$1,9 Tá bom o preço Vou pegar um desse Preciso de creme de leite também Ó, gente Tá R$1,49 esses rolos aqui Ó, temático A gente vai pegar porque a gente prefere até do que guardar Ó, chocolate ao leite normal Da Milka Que eu vou usar pra fazer a ganache Vou pegar dois Vou pegar um creme vegetal aqui, ó Pra fazer o doce E aqui eu tenho essas notas aqui Com a consistência mais parecida com a do Brasil O creme de leite, na verdade, né? Se bem que tá aguado pra caralho isso aqui, hein? Esse aqui tá mais parecido R$1,99 Ó, gente Preço por unidade De R$0,20 E R$0,17 Esse aqui tá bom Vem 46 unidades Tá ótimo Quero pegar umas azeitonas Acho que vou deixar pra pegar no Mercadona Quero pegar sopa de cebola Pra, até as últimas duas aqui Pra temperar o meu bolo de carne Que eu tempero sempre com sopa de cebola Peguei uma Tabasco R$2,79 O piripiri normal R$1,19 Tá bom também Ó, gente Agora eu tô me arrependendo De não ter pego a Coca-Cola Que vinha os ingressos de cinema E tinha uma Coca-Cola que vinha com uma meia Agora só tem essas aqui normal Vou pegar, então Uma dessas Tá quanto? R$4,20 E eu vou pegar pra mim Uma Fanta A nenhuma tá na promoção Ó, gente É sempre um dilema Que esses mousse gourmet aqui Ou que elas comem aí pra gatinhos Com vitela E não tem Quase nunca Sempre que eu encontro o bagulho Eu tenho que ver Aí o Gabi mostrou esse aqui, ó Junior mousse com vitela R$29,00 Que é bem mais barato Que esse aqui é R$70,00, né? Esse aqui é R$29,00 Active Pet É 25 e vem 100 gramas da marca Só que esse aí é de frango e arroz É, podemos experimentar Vamos levar dois desse daí Dois desse aqui Pra ver se elas gostam Junior Ó, vou pegar a nata pra bater Que é mais parecida com o nosso creme de leite Porque tem, por exemplo, nata culinária Que ela é muito mais ralinha, sabe? Muito mais, assim, líquida Essa daqui é mais parecida R$45,00 Ó, meu leite de sódio já tá R$74,00 Esse aqui tá R$85,00 Light Melhor Ó, esse aqui é bom, ó Lambrusco Contessa Carlota É R$1,49 Bem baratinho E ele é bem docinho, gente Só pra brindar, entendeu? Ó, tô vendo essas sidras aqui, ó Que são muito boas, gente Pra tomar tipo uma cervejinha, né? Mas é um gosto completamente diferente É gosto de sidra Que eu prefiro muito mais Essa daqui tá R$10,95 E essa aqui tá R$9,95 Apesar dessa aqui ser mais barata Tá valendo mais essa daqui Que eu acho que vem mais Acho que eu vou pegar essa mesmo Bandida do Palmar Essa aqui vem R$16,00 Tá ótimo Quanto vocês acham que vai dar essa comprinha, gente? Tá tudo estricado dentro do carro Mais aquela ali ainda Gente, olha quanto é que deu a compra R$81,30 Poupamos nessa compra R$27,89 Ou seja, era pra dar mais de R$100,00 Ó, R$109,19 era pra ter dado E a gente aproveitando as promoções Pagou R$81,30 Agora só falta a gente ir no Mercadona Comprar carne Que lá tem carninha boas Deus quiser, né? Espero que tenha Porque o guisadinho, né? É melhor comprar ali Ou no continente E também Quero comprar um refrezinho pra mim Sem açúcar Mais baratinho que tem ali E mais algumas coisinhas de De petisquinho Que eu quero comprar E é isso Eu quero experimentar isso aqui, ó Intimbaciamento Um euro Só uma toalhinha É sacanagem, né? Nossa Vou experimentar Gabi falou pra pegar mais uma Pra botar no vidro do carro Vamos ver Ó, três paninhos De microfibra R$1,90 Igual que eu peguei Pra botar no carro Pra limpar tudo Até o vidro Que às vezes Embaça é um saco Peguei esse negócio De deixar água azul R$1,10 Tem esse aqui Que tu põe dentro Da sua anita também Que é legal, hein? Olha só esse lixinho Que legal Ele já é separado, ó R$12,55 Bem legal Aqui no Mercadona Tem um monte de toalhitas Assim, ó Que é legal também Pra limpar Limpeza de superfície Pro chão Cozinha Vidros Vou pegar Adoçante R$1,05 Quantas unidades Vem? R$8,50 Tá bom A gente já fez esses potinhos Feios Laranjas Infelizmente Podia ser branquinho, né? Ou cinza R$1,50 R$1,95 R$1,95 R$5,00 R$1,95 É interessante, né? Pra fazer nossas marmitas Gostei Vou pegar chá de cavalinho Que eu amo R$1,35 Ó, álcool R$0,96 R$1,60 E Cotonote R$0,60 Cêntimos também Ó, gel íntimo Tá R$1,30 O nosso já tá acabando Vou pegar o carefree também Ó, R$0,85 Cêntimos Leite condensado Eu vou pegar o bechamel Pra botar no Purê Acho que eu vou botar mais uma nata também Que eu tenho medo que aquelas não sejam suficientes Tem um suminho de uva aqui, ó R$1,40 Ó, isso aqui que eu queria pegar Esses petisquinhos assim, ó Rodeio E mescla Não sei qual é a diferença Acho que um é mais picante Olha que legal, gente Tem limonada Só limão E tem essa daqui, ó Parece aquelas limonadas chiques Assim, ó Com morango R$1,05 Pode ser? Peguei um refri sem açúcar Pra mim Esse aqui é sem açúcar? Não Aquele ali é sem açúcar É um euro Peguei essas bolachinhas R$1,25 Pra botar de petisquinho Vem junto com esses outros negócios aqui No meu bagulho de petisco Eu queria essa azeitona aqui Grandona Mas sem caroço Tem sem caro Descaroçadas Deixa eu pegar um desse aqui, então A gente pegou uma de cada sabor Dessas aqui pra experimentar Porque eu peguei o caixona da Da outra Da bandida do pomar Então a gente pegou só isso aqui pra experimentar Gente, esse creme de morango Isso aqui é alcoólico Daí, né? R$5,95 Eu quero muito experimentar isso Tenho muita vontade Tem assim, ó De chocolate Tem de torrone Esse creme de limão também Tenho muita vontade de experimentar De manga Tenho muita vontade de experimentar tudo Vou pegar um tomatinho desses Pra fazer uma saladinha Ó, a salada iberca Que é a que eu mais gosto Vou pegar duas Que ela vem com rúcula Que é uma delícia Ó, isso aqui que eu quero fazer Um dia fondue pra nós Mas não tem a panela ainda, gente Tô louca por uma panela R$1,25 com queijinho Só vou botar de petisco também Tem vários uns diferentão Mas eu não vou pegar mais caro Hihi Quer dizer, esse aqui é queijo com marmelo Não sei se é bom Vamos pegar carne picada Peguei umas 4 Eu acho que tá R$2,99 Bom, gente Quanto você acha que vai dar Esta compra aqui? Quanto taxa, amor? 40 É E mais essa bebida aqui É 5 euros, né? O Gabi pegou uma batatinha palha Pra ser mais um acompanhamentozinho E é isso Olha essas pizzas, gente Tão bonita 10 euros Essa daqui tá bonita, hein? Que ela lá também Fatia R$1,50 E a compra do Mercadona Deu R$71,58 Gente Eu vou botar o total Das duas compras aqui E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar As nossas comprinhas de Natal Lembrando que eu vou fazer vlog Também das comidinhas Que eu vou fazer pro Natal Vlog da janta de Natal E tudo mais E eu tenho certeza Que vocês vão amar, tá bem? Então, o que vocês acharam Dessa compra? Já deixem aqui nos comentários Acharam que valeu a pena Não valeu a pena Enfim Tá bem? E muito obrigada por assistir até aqui E até a próxima Tchau!